No canal aqui quem fala é o Angelo Andrade, seja muito bem-vindo ao canal Quebra-na-Banca Pois é, um dia com muita zebra, mas que ainda assim conseguimos um bom nível de acerto que é muito interessante Então, vamos para a dica do dia, a tribo da humildade bateu de novo Lá do grupo VIP lá, tá ligada? Então se você quer ser VIP, entre contato com o número que está aí na descrição E vamos ser felizes, se Deus quiser Vamos para cima Vamos lá, na Itália, na Lazio e Milan, ambos marcam O vídeo vai ser breve novamente, contra a correria Benevento e Torino, Torino vem muito bem, fez uma boa pré-temporada e um bom mercado Então acho que o Torino vence, o Benevento é muito fraco Fora, né, Torino Na Série A, Sport Recife e Havaí, Sport Seco Na Espanha, Atlético Bilbao contra o Girona, um time que tem o mesmo dono do Manchester City Mas o Bilbao em casa, no país básico, é muito provável que vence, precisa vencer em casa Na Holanda, o Threat e Roda O Threat Seco, Casa Seco Na Inglaterra, Burnley contra o Crystal Palace Eita porra, Crystal Palace Burnley Seco Com empate com a segurança é até uma boa Mas o Palace não vem bem Vem com vários desfalques E o Burnley em casa, ele é muito, muito forte Muito difícil de bater Então Burnley Seco, pagando 2,35 pode ser uma boa Mas com empate, é melhor pra segurança E uma Zebra também Aproveitar, que vocês gostam e pedem tanto Sanda Liege, da Bélgica Contra o Charlo Charlo, fora Tá pagando 4,65 Então pode ser uma boa com empate ou 5 Então se liga aí Com empate é melhor Se quiser garantir alguma coisa, mesmo sendo Zebra Valeu? Tamo junto rapaziada, é isso Tá, mas até a próxima Terça-feira tamo aí, valeu